E a gente tá de volta com o professor Delmas, que vai fazer o nhoque expresso do Delmas. Como é que faz isso daí, Delmas? É, obedecer muito bem as quantidades aqui. O maior problema do nhoque é a quantidade de farinha que vai na batata, né? Então é interessante usar aquela batata asterix, né, Edu? Sim, porque ela é mais seca. Isso, e aqui eu tenho 500 gramas de batata, meio quilo de batata e 150 gramas de farinha. É o limite, é o limite pra um nhoque. Nem se usa tudo. E se você ainda for farinhar a bancada pra cortar o nhoque, tem que ser desta farinha. Desta quantidade aqui. Esse é o limite, ok? Perfeito. Aí vai colocando e você vai incorporando. Sente na batata se há necessidade de pôr uma gema. Se tiver, põe. Se tiver, põe. Parmesão é importante pôr. Professor, é uma coisa importante. Muitas vezes o pessoal faz o nhoque no forno, cozinha a batata no forno, mas uma coisa que eu já fiz é secar a batata na própria panela. Sim. Pode ser? Sim, cortar em rodela e secar lá na panela, pode ser sim. Aqui, ó, uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de creme de leite fresco, que eu ponho aqui. Uma xícara de queijo golda, o professor Delmas trouxe pra ficar diferente. Isso. O molho do nosso nhoque. Mas pode ser substituído por charela, né, Edu? Ou emmental. Ou emmental. Ou se quiser ganhar sabor, um prato. É. Queijo de prato. E meia xícara de queijo parmesão ralado, ó, pra fazer o molhinho. Olha o tamanho do nhoque. Mostra aí, Delmas, ó. Que é legal também, né? É, você faz maior. Aí você corta ele, né, Edu, ó. Joga ele ali na farinha, ó. Aproveita a própria farinha ali pra ele não grudar. Tudo tem que ficar dentro dessa farinha aqui. Perfeito. Dessa quantidade aí. O molho também é bem rápido e fácil, né, Edu? Muito rápido de fazer. É. Interessante, hein? Meio quilo de batata, aí você usou asterix, pra uma xícara de farinha de trigo. É, 150 gramas. É uma xícara. Uma xícara. É uma xícara. Perfeito. Quer colocar aqui? Posso pôr, Edu? Ó, muitas vezes o pessoal faz de nhoque pequenininho. E a mesma coisa que você sempre fala, que eu falo do mesmo jeito. Não tem o certo e o errado, tem a forma de cada um fazer. É, cada um do seu jeito, cada um a sua maneira. A única coisa, que o maior vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar e fica delicioso também. Você pode também pegar ele, fazer isso aqui, Edu, ó. Cozinhar um pouquinho e selar na manteiga. E fica ótimo também. É excelente também. Só na manteiga ou na manteiga com ervas. Ou na manteiga com ervas. Manteiga e sálvia, fica espetacular também. Sim. Ó, feito aqui. Dá uma olhada aqui que legal. Aí você pode pegar o queijo. Que delícia, hein? Olha isso daqui, olha esse nhoque. Eu gostei da ideia de fazer um nhoque maior. É, eu gosto. Não sei o que vocês acharam aí, ó. Mas espero que vocês tenham gostado. Ó que maravilha. Ó, ó, que gostoso esse molho, hein, Edu? Capricha no molho, ó. Deixa ele se banhar no molho. Ó, e tá prontinho. O outro a gente vai tirar ali pra vocês verem. Mas olha que legal. Aí por cima, professor, pode pôr uma salsa? O pucinho é um parmesão, né, uma salsinha. É um queijo parmesão. É um molho de parmesão mesmo, né, ó. Aí, Edu. Parmesão. Uma salsinha, ó. Aqui, ó, tem aqui, ó. É, sem pó aí, bonita. É, sem pó, é legal, né? Dá um trabalho, né, professor? Mas... Mas as coisas boas dão trabalho. É, verdade. As coisas boas precisam de empenho. É. Gente também é assim, né? Gente também é assim. Né? Tem uma pimentinha? Eu concordo. Vamos pôr uma pimentinha aqui? Ó, uma só em cima aqui. Olha. Olha lá, tá vendo? Fala aí. Inquilibrada. Legal, hein? Ó. E ali, ó. Professor, eu peguei esse daqui, ó. Se você quiser, ó, dá uma olhada. Dá pra tirar fácil, quer ver? A gente faz uma pescaria aqui, ó. Olha que lindo esse nhoque. Dá uma olhada. Olha aí, Edu, que legal. Dá uma olhada. Professor, pode pegar um outro prato? Olha que lindo o nhoque. Sabe uma coisa interessante? É que o nhoque também não pode ir pouca farinha. A não ser alguns que já tem bastante amido, o mandioca, por exemplo. Aí você pode reduzir bem a farinha. Mas nhoque de batata, muita farinha é ruim e pouca farinha ele pode desmanchar. Perfeito. Desse jeito, tá o ideal. Então, se você obedecer esse equilíbrio dessa receita aqui, você vai ter um excelente nhoque.